Vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista Eu convoco esse homem, um dos maiores repórter desse Brasil E rico, agora engraçado viu, de precatória O governo quer cobrar o IPVA atrasado do povo e não paga o povo Tá aí o povo cheio de precatória, meta tudo no cacete do pau também Já que ele não quer facilitar, bota o dinheiro no pau também Porque a gente paga quando a gente tem dinheiro Quando não tem, ele quer botar no Serasa, no SPC Então o povo bota o Estado no Serasa, no SPC, né? Mas ele tem os procuradores para defender o Estado E quem defende quem está para receber uma precatória? Já tem três gerações, quatro que não recebem Aí bota a mulher da Secretaria da Fazenda Porque nós estamos precisando de 20 milhões para tapar os buracos, não sei o quê E o povo que tem precatória e que o Estado não paga? Hein? Quem não paga os juros, não paga a multa do povo? Agora com essa história de 20 milhões vai resolver o problema do Estado? Aí vai apertar o povo, botando o povo no Serasa, no SPC, não é? Dê logo um tiro na cabeça de cada um, do jeito que eu estou vendo, meu irmão Para cobrir os rombos que o povo não fez É por isso que o povo merece o que tem, rapaz Olha, eu não gosto muito de falar de política não, sabe? Porque se eu quisesse ser político nesse Estado eu já seria, não tenha dúvida Mas eu me irrito com essas coisas, o Estado aperta o povo e o povo não aperta o Estado Quer dizer, quando o povo chega na época de campanha eu fico iludido, o povo fica batendo o pau, recebendo e apertando a mão Pode apertar a minha mão? Agora bota a mão, sei lá, da Cefaz, para dizer que quem não tiver E se eu não tivesse condições de pagar, atravessar, atrasar, como é que fica? O governo botar no Serasa e o governo quando me deve eu cobro e ele não me paga? Porque ele tem um advogado dele para não deixar que entre no pau Para defender o Estado E quem defende o povo? Ora, pô, o povo tem que acabar de ser besta E quando esse povo for falar lá, manda ele cobrar os milionários Não é um coitado que tem um carrinho que está devendo, que ele já paga Esse negócio de PVA devia acabar com essa história Porque você já compra um carro caro, já paga o imposto caro, acabou O primeiro PVA já pagou, pô Vamos acabar com essa história, hein? E esse negócio de buraco de rua, Daniela Major Isso é besteira O que o governo gasta, supérfluo, pô, é muito grande, pô Agora vamos pagar Agora a gente vive para pagar imposto E quando não paga imposto vai vir Serasa, SPC Olha, nós vamos lhe processar, viu? E o processo vai... Vamos acabar com essa história Hein? É, porque quem não paga o IPV é uma pessoa que está com dificuldade Porque o governo negocia, olha, se eu deve três, pague um Vamos dar um jeitinho de facilitar para o senhor pagar Olha, se não pagar, eu corto a sua cabeça Não vamos acabar com isso Porque o Estado é o povo, rapaz E o povo devemos deixar de ser besta e começar a entender E o Estado é você que está me assistindo agora É você que é o Estado Você faz parte E quando alguém começa a querer torar a tua cabeça Você tora a dele também Vamos acabar de ser besta Eu, se fosse uma autoridade nesse Estado Eu não faria isso nunca com ninguém, rapaz De intimidar as pessoas Uma situação que vive o país com gás caro, gasolina caro Tudo é, energia caro Ainda é querer... Ah, porque o cara tem um carrinho Ah, porque o cara tem um carrinho Porque tem até necessidade deste carro Não é mais luxo, não O carro hoje é uma necessidade Ai, o governo está precisando de 20 milhões E quem não for, vou cortar a cabeça Eu vou processar Vou botar no Serasa, no SPC E vou fazer a dívida ativa E o Estado, quando deve o povo da precatória Vai para a dívida ativa O povo bota o Estado na dívida ativa Ah, vamos acabar com essas coisas E vamos começar a enfrentar a realidade Com lenço Resolvendo com lenço Porque quem está chorando dá um lenço Então vamos resolver com esse lencinho Vamos resolver com outros problemas Não insultando o povo Isso não se pode fazer Em uma situação que vive o povo desempregado O povo sem dinheiro O povo passando dificuldades Eu se fosse governador do Estado Eu seria um governador do povo Não seria um governador contra o povo Com toda dificuldade que o Estado vive Nós vamos ter a dialogar com o povo Não pegando fiscais tributários Dizendo Olha, se não fizer isso A cana vai ser dura Não Nós estamos aí para resolver o problema Você está entendendo? Ah, agora o outro já quer aumentar o IPTU E diz que Ah, vou fazer Vou baixar quando foi canto Isso é mentira Pô, enganando o povo Fazendo o povo de besta Queria baixar o IPTU Que não sei o que E bababá Já estão negociando o IPTU Aí, rapaz Aí vem a próxima versão Esse ano A próxima daqui Vem para deputado Depois vem para prefeito E é os mesmos Os mesmos Porque se eu amanhã saísse prefeito de Aracaju Ninguém votava em mim Se eu, Barenta, saísse prefeito de Aracaju Ou governador de Aracaju A história é essa Pelo menos o seu, né, Scud? Acabou Vamos acabar de ser besta Pelo amor de Deus Vamos deixar de ser besta Está parecendo muito o Salvador da Pátria E não faz porcaria nenhuma Só bota no bolso Você está vendo a roubalheira E você pagando E ainda vem o Estado querendo lhe apertar O Estado tem que entender a situação do seu povo Paga quem tem condições Quem não paga, não paga Acabou Vamos trabalhar Vamos até o Instituto Metregal Delegacia Plantonista Eu convoco o repórter Ele que é um milionário De cabelo Até está caindo Certo? É o caso do Renoso Vem de lá Boa tarde, Barenta Cinco corpos foram registrados no ML Nas últimas 24 horas Sendo um por queda Um por enforcamento Um por morte indeterminada De dois por arma de fogo Por arma de fogo Até o momento Um corpo não identificado Do sexo masculino Foi morto A tiros Vindo do hospital Governador João Alves Filho Glatis do Santana De apenas 18 anos de idade Foi assassinado ontem A tiros Na Veneza 1 Segundo informação Do pessoal da polícia militar Informou que Populares Ligou para os 190 Informando a respeito De um corpo encontrado Na Veneza Até o momento Ninguém viu Quem atirou O que chamou a atenção É que o jovem Foi cravado de balas Já na Plantonista Olha a Barenta 55 ocorrências Foram registrar Na delegacia Plantonista Sendo 11 roubos 15 furtos 28 fatos atípicos E um homicídio O caso que chamou a atenção Ocorreu ontem Quando um adolescente Dois adolescentes Melhor dizendo Ficaram feridos Em duas tentativas De homicídio Na rua do Acre Ali no bairro Siqueira Campos Segundo informações O crime foi realizado Por homens armados Que estavam em um carro De cor escura Que emparelhou No veículo dos jovens E começaram a disparar Vários tiros Que atingiram Bastante A lataria do veículo Eles foram Para o hospital Mas graças a Deus Passa bem Segundo informações Eles contaram Ao pessoal da rádio Patrulha Que iriam seguir Na rua do Acre Quando esse carro Emparelhou E vários elementos Estavam dentro Do outro veículo Sacaram o ar E mandaram ele parar Ele não parou E nisso O pessoal começou A atirar Jurandir Araújo Para tolerância zero É com você Barretão Está aí Está virando moda Agora Quando eles assaltam Se a pessoa não Para o carro Eles atiram Para matar as pessoas Eu quero avisar As pessoas Também matem eles Acabou Não é uma guerra Que nós estamos vivendo Eu sou um cara Muito realista Aqui não tem programa Sensacionalista Sensacionalista Tem outros programas O meu não Eu sou realista A realidade é essa Que nós estamos vivendo Se o cara Está atirando Para matar Você se defenda Meta a bala Nele também Não estou aqui Fazendo apologia Mas se defenda E nós estamos vivendo O mundo O problema agora A ordem do dia É se defendam A ordem do dia Quer dizer Nós estamos vivendo Uma violência Nesse país Que temos que trazer As forças armadas Para combater O tráfico Em qualquer lugar Desse Brasil Se vai a força Armada A força nacional Para se combater E o povo Como é que fica Nisso aí tudo Quem não pode se defender Agora está o roubo de gado No sertão Retornaram Esse roubo de gado Eu quero alertar O pessoal da Caatinga E o pessoal do gado Que agora tem uma história De ir atrás De Gardeira Como é que chama? Gardeira Gardeira É umas rolinhas Que agora no sertão Nessa época de chuva Elas estão dando Milhares E eles saem Por uma madrugada Gardeando as bichinhas Para matar Para matá-los Cadê o Ibama Que é tão preocupado Com um periquito Ou um cajou Ou uma coisa Estão matando As nossas rolinhas No sertão Estão acabando Com a tal Das cardinheiras Cardinheiras Não sei Que vendem Em quantidade Milhares E vão para as fazendas Se entrar na minha Já sabe A cana é dura Vou deixar logo avisado Certo? Então a propriedade A história é essa Os caras estão invadindo As suas propriedades Dando uma de Ele tem uma terra de cadinheira Ele está olhando as fazendas Sabe como é? Para saber o que é que tem lá dentro Macaco tem que saber Não se atrepa É, matando Cadê a Dema? O Ibama Né? Para ir lá Porque o Ibama É que mexe com esse negócio de bicho Bota o pessoal lá Os biógrafos a noite toda lá Dentro das catingas Hein? Qual é o telefone da lá? Hein, coxinha? O pessoal Aprontando o rapaz Matando as rolinhas Coitadinha Agora é época de procriar Elas estão no Né? Estão acabando Cadê o Ibama Para andar rodando por aí Agora o cara passa Com meia dúzia de lenha Nego para O cara com um saco de carvão Vamos atrás dos animais Estão matando nossos animais Agora, nesta época Quero avisar o pessoal do Gat E da Catinga Jogue duro Estão saindo de madrugada Estão entrando nas fazendas Você só vê tiro Pá, pá, pá Dentro das fazendas Quer dizer O cara tem um animal Tem um bicho O cara atira até Por dentro da sua casa Então eu estou avisando Viu? Cuidado Comigo a cana é dura Tenho medo de tamanho Dentro de largura Certo? Hein? Não tem tamanho Nem de largura Pra mim não está dizendo nada Porque senão a cana É dura Certo? E pega por cima mesmo Da titela Quero nem saber Se tiver cupendo Leve para a tua casa Eu faithful